Gente, tudo bem Cissa? Seja bem-vinda mais uma vez. E a Cissa ensina agora a segunda aula, a finalização da nossa necessaire. Lembrando que a primeira aula, o passo a passo, o molde já está no site do programa. E agora a gente aprende a finalizar esse trabalho. É com você Cissa. Hoje nós vamos pregar o zíper e me pediram também, Tati, que eu desse só uma orientadinha sobre isso aqui. Ah, o material. Da manta, não da manta, que algumas pessoas ficaram em dúvida. Gente, essa manta aqui, olha, ela custa em torno de 3 a 3,50 o metro. Você está vendo que ela é bem fofinha. Aquela de dedron, que você põe acolchoado. Se você colocar, que é um tecido, está vendo? Olha, eu vou virar aqui devagarzinho. Você está vendo que ela tem uma leve ondulação. Se você pôr aqui um ferro suave, ela vai ficar agora, olha, que seria a manta siliconada. Um lado eu fiz, eu passei o ferro, apertei um pouquinho mais, ficou mais murchinha. E você tem que fazer dos dois lados, está vendo, Tati? Olha, isso é só para que a nossa amiga veja. E se ela for comprar essa manta siliconada, é em torno de 9 reais o metro. Então, só passando ferro, ela já ganhou uma boa grana, tá bom? E não precisa, isso aqui foi só uma dica que eu queria... Que o pessoal, eu recebi alguns e-mails, né, Tati? E me pediram que eu desse essa informação novamente, que não entenderam direitinho. Esclarecido. Olha, Tati, a máquina está aqui, olha, o zíper, eu já fiz todo o processo aqui, olha, que a manta está aqui dentro. Eu prendi, olha, ela está presa bem na beiradinha, nem está bem prendidinha aqui, mas não há necessidade. A manta está aqui dentro, olha, está vendo? A manta, olha. E só isso aqui foi só para facilitar eu pregar o zíper. O que nós vamos fazer, Tati? Olha, ela está toda preparada, aqui está o forro, olha, solto. Eu bordei isso daqui, se caso alguém depois pode assistir, né, a aula aí no vídeo, né? Inclusive, os tamanhos desses laços, né, Cissa, já está lá no site. Já, já está disponibilizado, né, Tati? Então, Tati, olha, eu troquei o pezinho da máquina aqui, olha, que esse daqui é o pezinho próprio para você pregar zíper. Se você tem esse pezinho, por isso que eu falo que faz a diferença quando você vai comprar a sua máquina, vê se esses pezinhos, se esses acessórios vêm. Se eles vêm, ótimo, porque essa máquina aqui, ela acompanha com todos os acessórios necessários, viu, Tati? Olha, esse aqui é o zíper que ele vem por metro, olha. Você vai... Eu não vou abrir até o final e vou deixar ela fechada, olha. Vou... Tá vendo? Onde está a linguetinha aqui, olha, eu vou virar ele para baixo, olha. Tá vendo? Vou correr o dedo e vou começar aqui, Tati. O legal, quando a gente tem o pezinho, ele vai facilitar você a pregar, né, bem rente aqui, olha. O zíper que seria a isso daqui, olha, que é o limitador. Então, você não pode costurar. E o segredo, Tati, para que ele fique um bom zíper, olha, você sempre tem que costurar a beirada do zíper com a beirada do tecido. E o segredo, Tati, é sempre deixar ele meio fofinho aqui, ó, folgadinho o zíper, olha. Eu vou ligar a máquina, olha, e vou costurar, olha. Paro se eu tenho que acertar, porque como ele é redondinho, Tati, olha, você tá vendo? Eu não posso esticar. Se eu esticar, ele depois vai me dar problema. Tá vendo que ele tá levemente levantado? Eu vou abaixar com a mão, olha, e vou ligar mais um pouquinho. Vou até reduzir um pouquinho a velocidade. Ó, desliga, porque essa máquina... Eu não tenho o pedal, eu tô usando ela sem o pedal, né, olha. Tá vendo? Eu vou empurrando, Tati, aqui, olha, com uma leve sutileza, olha, tá vendo? Pra não esticar, e ele vai dar a curva certinha. Isso é um bom zíper, pra pregar um bom zíper, viu, Tati? Porque se eu esticar, depois do outro lado, ele vai dar problema também. Então, olha, o que eu fizer desse lado, eu vou pregar do outro lado. Olha, eu vou fazendo a curva, olha. Tá vendo? Não sei se tá dando pra mostrar direitinho aí, olha. Se eu vou ter, ó, tá vendo aqui? Tá pra ver, Tati? Ó, você tá vendo? Quando aqui, ó, o que eu faço? Com o próprio dedo, eu dou uma amassadinha nele e vou fazer na curvinha, Tati, olha. Paro. E, como esse zíper aqui, você compra ele por metro e você coloca, né, o fecheclerzinho nele, então, dá pra você comprar vários metros, sai bem mais em conta do que você comprar o zíper mesmo, como é uma necessaire, às vezes tem uns que vai 60 centímetros, outro vai 70, 80, 82, então, facilita, né, você comprar o zíper de metro. Olha, vai fazendo, eu tô usando, inclusive, a linha escura, que é pra nossa amiga de casa ver, e não deixa cair a costura, viu? O que que é cair a costura? É não deixar cair do lado ou passar por cima do zíper. E esse zíper, eu vou deixar ele um pouquinho maior, né? Olha, o zíper, você tem que ir pregando ele mesmo, ligando e desligando, com cuidado, pra que ele fique bem certinho aqui, olha. Tá vendo aqui? Olha, Tati. Eu vou mostrar uma coisa aqui, Tati, pra nossa amiga em casa, ver, olha. Você tá vendo que eu deixei aqui, olha, sobrando um pedacinho, olha, né? Aí, agora, é só fechar deste lado e pregar do outro lado, aqui, ó. Sempre certinho. O que eu deixei aqui a mais, eu também vou ter que deixar aqui a mais. Porque como os moldes estão tão certinho, Tati, e você vai pregar deste lado. O que que eu vou fazer, Tati? Antes de você, você pode já vir com o overlock, dar um acabamento, né? Olha, é simples, é fácil, né? Até, ó, na hora da troca. Aí, você já vai pro número... Overlock número 7, olha. Tá vendo? Ela já pediu que o pé é o G, que é o do overlock. Você faz já o overlock pra você não ter problema de dar um acabamento ruim. Eu vou usar também cor escura, né? Que é pra nossa amiga de casa ver, ó, Tati, ó. Sempre na beiradinha, olha, que ela tem o guia. E eu vou já pregar o outro lado pra que a nossa amiga de casa veja, que não é difícil, olha. Eu fiz um pedaço já do overlock. Você dá a continuação na sua casa. Olha, tá vendo? Isso aqui é o acabamento. E eu tenho a outra aqui, Tati, já fechada. Olha. Que eu gostaria de mostrar pra nossa amiga de casa. Olha, eu já fiz dos dois lados. Eu fiz o overlock. E eu já... Tá vendo? Ela tá do lado. O direito tá aqui dentro e ela tá só do avesso. Aqui, Tati, olha, eu não dei o acabamento. Eu posso fazer agora aqui já o overlock aqui, acertar, tirar essas rebarbas, né? Como eu tô ali, olha. Tira, limpa. Você vem aqui, ó, dá uma amassadinha. E passa sobre, né? Ela, olha. Você passa e vai e faz o acabamento, olha. A máquina, ela vai puxar sozinha, viu, Tati? Olha. O acabamento é importante, Tati, pra que a nossa amiga de casa, quando ela for comprar, ela fala assim, nossa, tem um bom acabamento o produto. Aqui tem um segredinho, Tati. Como aqui, olha, ele era fechado, olha, deste lado, então foi fácil de eu passar a costura, tá vendo? Sim. Agora, aqui, eu tenho que passar a costura reta aqui, olha. Tá vendo? Tem o vinco, o cortezinho, olha. Eu vou só trocar esse pé rapidinho. Tá vendo como é fácil quando você tem uma boa máquina, Tati? Tem todos os pezinhos, né, Cícia? Todos, Tati. Só substituir. Não, e o mais importante, Tati, que essa máquina aqui, você vê, similar ao que tem aí no mercado, nós estamos com ela com um preço de 30 pontos. Continuando aí, com a produção. Vamos, nós estamos, Tati, porque tá sendo um, dando um bom retorno, então a gente tem que ajudar. Ah, legal, Cícia. Vamos começar com um produto, vamos começar com uma vida nova, você montando o seu próprio negócio. E esse é um baita estímulo, então fica aí a dica pra você. Você tá vendo aqui, olha, Tati, eu fiz, tem um bico, né, que é o recortezinho, você vai, olha, acertar ele aqui, olha, e tomba. Você vai começar a costura aqui, ó, nesse cantinho, pra não ficar depois um buraquinho, olha, bem aqui, olha, tá vendo? Eu vou pôr aqui na máquina, olha, agora eu vou voltar na costura reta, né? Olha, vou colocar ele aqui, e sempre paralelo. Até vou acertar, viu, Tati? Tirar esse excesso aqui, ó. Pode cortar. Pode cortar, olha, porque vai ficar mais fácil pra nossa amiga, né, ver como é que eu estou fazendo o acabamento, e a gente já tá com a necessaire prontinha. Olha, vou pôr aqui, né? Aqui, olha, eu posso vir, ó, e já dar um retrocesso, olha, tá vendo? E voltar novamente, olha. Paro aqui, tá vendo? Onde tá o zíper, Tati? Eu vou parar, vou acertar novamente aqui, ó, e vou dar uma levantadinha pra empurrar aqui o zíper. O zíper eu não posso fechar ele agora, viu, Tati? Porque ali, se não ele vai passar, ele iria cair, né? Olha, eu vou segurar ele com o dedo e vou vir. Aqui eu dou de novo, olha, o retrocesso. Posso vir pra frente se eu quiser. Olha, a nossa bolsinha está pronta, Tati. Aí você pode fazer o acabamento aqui, né? Eu vou abrir, olha, a nossa necessaire. Olha, e vou virar, Tati, olha aí. Olha que lindinha que ficou. Olha o acabamento. Olha aqui, olha o biquinho que eu fiz aqui. Olha. Então, se você preferir, você pode bater uma outra costura aqui também, né? E agora, Tati, olha aqui que coisa, que maravilha. Olha, o zíper fecha perfeitamente, olha, até o final. Não fica torto nem nada. Muito legal. E você viu que com o pezinho, olha, ele não fica enrugado. Se você deixar ele com aquele excesso, se eu esticasse aqui, ele ia ficar deformado aqui, olha. Eu vou pôr ela aqui em pé, olha aí. Que gracinha que ficou. Você pode, como eu fui liberado quatro tamanhos, esse daqui era o tamanho que eu não mostrei, que não foi fotografado. E como eu presenteei, foi um grande sucesso, eu já presenteei as outras. Gente, vocês me desculpem, não deu pra trazer os outros tamanhos, mas foi mostrado. Entra no site, você vai ver. Tem a pequenininha, que serve tanto pra você carregar o seu absorvente ou você carregar moedas, né? E as maiores. Olha, e o toque aqui, você tá vendo? Com o mesmo forro, Tati, eu fiz o... seria um laço. O laço, o molde também está no site. Está tudo. Pra até aproveitar, fazer uma observação. A necessaire, a gente sugere um kit, né? Se está com vários tamanhos. Quatro tamanhos. O tamanho maior e um pouquinho menor, numa folha de sulfite, você não consegue providenciar a cópia impressa, porque é maior que a folha de sulfite. Então, o que a gente fez no site que você vai encontrar? O molde da menorzinha e logo abaixo, as medidas das maiores. Porque daí você vai numa papelaria, uma casa específica e pede pra fazer impressão dos moldes maiores. Até o pessoal fala assim, ô Tati, mas eu não vou conseguir imprimir a grandona. Não dá porque o tamanho é maior que uma folha de sulfite, que geralmente é impressora que você tem em casa. Então, não tem problema. É só você ir na papelaria, ampliar aquele molde menor e você tem todos os tamanhos. O laço que muita gente pediu também, a Cissa deixou todos os tamanhos. Esse sim, tá no site. É só você clicar na imagem, ela vai ampliar, imprimir e você vai ter todos os tamanhos de laços pra você fazer seu kit. Cissa, eu quero agradecer mais uma vez por finalizar essa aula e por um presente que você trouxe hoje. Ah, você viu só. E que nós vamos sortear na próxima segunda-feira. Eu vou pedir pro Marcelo, na nossa mesa de prêmios, eu vou pedir pro Marcelo. Segunda-feira tem a cesta recheada cor descorrente, tem o kit da Tesovera Lúcia. E olha o que tem lá na ponta, Marcelo. Mostra pra gente. Olha que coisa boa. Tá aí mais uma máquina de costura, brother. Essa é amiga, essa é parceira. Quem que participa dessa promoção? Telespectadordomulher.com Então você que tá me assistindo, quer concorrer a essa máquina presente da Cissa. É Cissa Real Máquinas. Real Máquinas. Mandou e-mail a partir de hoje, a partir de agora, para o mulher.com, até sexta-feira no final do programa. Sexta-feira, 4h30. Isso, é porque daí no fim de semana não tem ninguém aqui. Então sexta-feira, agora, durante essa semana. Sexta-feira, 4h30, acabou o programa, a gente para de receber os e-mails. Então você tem essa semana inteira pra mandar e-mail. No fim de semana, o único funcionário que fica de plantão, ele vai receber todos os e-mails. Só vai um nome por pessoa na urna, então não vale mandar 50 e-mails, viu gente? Porque a gente vai ali passar um por um, é um por pessoa. E na segunda-feira, com a Cissa, a gente faz o sorteio. Qualquer pessoa pode participar, qualquer cidade brasileira, manda o e-mail, mas aí vocês têm que mandar e-mail. Põe o e-mail do mulher.com na tela, por favor, Maicon, nosso diretor. Manda o e-mail. Tati, quero participar do programa e do sorteio da Máquina Brother, parceria Cissa Mesquita e Real Máquinas. Endereço completo, telefone pra contato e vai pra UNA, segunda-feira que vem, a gente faz o sorteio ao visto. E a pessoa que se interessar, também o frete é grátis pra todo o Brasil que nós estamos achando em promoção. Então, Ilma, e vai, você tá vendo, vai a mesa, extensora, esse monte de... E aceitamos também todos os cartões de crédito. Tudinho! Todos. Pronto, oportunidade pra comprar e ainda participar do sorteio. Concorra, boa sorte pra todo mundo. Cissa, muito obrigada. Um excelente ano pra você. Pra todos nós, né? E a gente agradece mais uma vez a parceria. E pras nossas amigas também. Nesse ano, do Assissa e a Real Máquinas, junto com o Mulher.com. Semana inteirinha, até sexta-feira, 4h30, mande seu e-mail e participe do sorteio. Eu volto já já com mais atração, com informação e com mais dicas de arte e atentanar. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho